É um fato lamentável, mas nós estamos diante de algumas pessoas como o presidente da república que negam a existência da pandemia. Portanto, pra mim, é imprescindível que Porto Alegre não tenha vetos ideológicos à vacina como o governo federal tem feito. Nessa eleição se debate muito ideologia, né? Muito. Assustam, criam monstros ideológicos. Mas quem tá governando de forma ideológica é o Bolsonaro, que estabeleceu veto, por exemplo, à vacina produzida na China. Eu não tenho preferência por vacina. Eu tenho pressa. Claro, evidentemente, resguardados todos os critérios científicos de aprovação da vacina. Portanto, a partir de 30 de novembro, se eu for a prefeita eleita de Porto Alegre, eu me deslocarei como ato inaugural a São Paulo pra conversar com o Butantan, que o senhor sabe que tem produzido as vacinas aqui, e com outros governos e laboratórios que tem produzido ao redor do planeta. Porque sei que garantir a gestão própria da vacina e que a população se vacine é o primeiro passo e mais importante pra que a cidade se mantenha aberta. Agora, há uma outra falsa polêmica, que é se a vacina vai ser obrigatória ou não. O senhor já viu alguma mãe ter que ser obrigada a vacinar o filho contra a paralisia infantil? O povo quer ser vacinado. Esse é um outro debate falso da turma do Bolsonaro, que felizmente não caminha comigo nessa eleição, porque eu sei que a pandemia existe e que a ciência vai nos ajudar a resolvê-la.